Nós vamos continuar a apostar na qualidade da educação e da ciência e do ensino superior. O que eu diria é que há um conjunto de medidas que foram tomadas nos anos anteriores, nomeadamente este ano de 2014 em que estamos, que se vão traduzir em economias para o ano de 2015. Por exemplo, é um exemplo que é bastante conhecido, a consolidação de escolas, a junção de escolas em centros escolares, escolas de primeiro ciclo em centros escolares, está a ter efeito já este ano, neste trimestre, mas vai-se repercutir ao longo de todo o 2015. As rescisões amigáveis que foram feitas corresponderam a um investimento em 2014 e agora a uma poupança em 2015 do ponto de vista do Ministério da Educação, do ponto de vista da massa salarial global. Portanto, há um conjunto de medidas que nos permitiram, mantendo a qualidade e continuando a apostar no crescimento da educação e no crescimento da qualidade da ciência, fazer algumas contenções orçamentais. Mas eu diria que, no essencial, este orçamento continua a estar apostado naquilo que se tem feito para melhorar a escola, em particular a escola pública, e referirei que nós temos reduzido o abandono escolar de forma muito significativa, ele reduziu em cerca de um terço nos últimos anos e foram anos de crise. O número de estudantes ou de pessoas que têm frequência a um curso superior tem vindo a aumentar e, portanto, apesar de termos passado anos muito difíceis, o certo é que continuando a aposta na educação e na qualidade da educação, nós conseguimos não só ultrapassar estas dificuldades, como deixar ao país uma situação melhor.